É um bando de gente disputando nos altares, disputando na igreja, querendo tomar o lugar do outro, querendo cantar mais do que... Lebaia, vai dando glória, não me deixa sozinha nessa... não me deixa sozinha nessa bola de fogo aqui não, Ezequiel Ai, Eliseu, eu não posso ficar aqui sozinha, me ajuda Jesus me trouxe aqui pra te... eu vou falar, bata no ombro de alguém que veio, bata, bata, singilosamente bate, bate no ombro, fala pra ela Deus não te chamou pra disputa, Deus te chamou pra obediência, Deus não te chamou pra concorrência, Deus te chamou pra obediência Você viu Moisés preocupado em quem ficaria no seu lugar? Quem sabe quem ele é? Quem tem garantia de que foi Deus mesmo a que levantou? Passa a rebelião, levam a terça parte, a igreja esvazia, mas daqui a pouco passou lendo Olha a igreja crescendo de novo, olha a Itaipu crescendo de novo Tá olhando e tá dizendo, esse ano foi pouca gente Deus tá dizendo, esse ano foi pouco, mas foi quem eu vou levantar Bom que tá vivo e profeta, essa não é Revelação quando ela é direta, não manda recado, já estamos assistindo, diga glória a Deus Falei, ai que alívio irmão, falei Saiu o peso, glória Moisés morreu Eu posso ver gente fazendo reunião e dizendo, e agora? E agora? E agora? Seja a boca de Deus na vida de alguém Fala toda vez Que Deus tirar alguém de perto de você É porque ele quer levantar você Quer um exemplo maior do que isso que nós vivemos? Todas as vezes que Deus tirou pessoas de perto de mim Eu dizia, Deus, por que? Ele disse, você tava muito acomodada, vai e faz Eu não chamei fulana, eu chamei você Leva isso comigo, não me deixe sozinha aqui não, pelo amor de Deus Não finge que Deus Entenda Que o cronograma dos céus Já está ativo antes da nossa existência Eu sou uma mãe E eu tenho orgulho de dizer isso E o céu sempre gosta de me homenagear com uma melhor mãe Sempre sou chamada pra alguma coisa assim E hoje a gente organizando pra vir pra esse evento Eu e minha filha conversando, minha primogênita E ela me contando algo Eu olhei pra ela e disse Filha Você nem existia Mas o céu já falava no seu nome Você nem estava neste ventre estéreo Mas por onde eu ia, Deus dizia Abrirei tua madre Eu tô profetizando para os estéreos agora Respeita, respeita Deixa eu ver se alguém vai levantar a mão Aonde eu andava Ele dizia Sobre o teu ventre Eu vou gerar uma profeta Eu disse pra ela Você nem existia Mas você já era um projeto de Deus na terra Eu nem sabia como você viria Mas eu sabia que Deus te enviaria Você nem estava aqui Quem tá entendendo o que eu tô pregando aqui? Mas o céu já falava de você Não, não Você tá achando que ele só falava da minha primogênita? Eu deixa eu te liberar uma coisa Enquanto o diabo queria amaldiçoar a tua casa O céu fazia reunião pra te encontrar na boca dos pares Na boca do fumo Deixa eu ver se tem alguém entendendo Pelo amor de Deus Será que alguém tá entendendo o recado de Deus aqui nesta noite? Jesus está dizendo Eu vou te marcar Eu vou te marcar Canal Aliança Vídeo Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida Louvores, palavra, oração São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas Inscreva-se no nosso canal Deixe o seu like, comente e compartilhe Um desses dias para abençoar milhares de vidas Pier3 Kings